Santo, 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 Santo Eu quero pedir nessa humilde canção Ao Senhor Jesus Que estenda as mãos O Espírito Santo Com toda certeza Que assim faz presente No meio da igreja Porque Ele é Santo Ele é Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo Ele é Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo Quando Ele chega É diferente As crianças choram A igreja sente Os infernos são curados Os demônios vão saindo Esse é o poder de Deus Que a igreja está sentindo Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo Santo, Santo Ele é Santo Santo, Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo 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 Por isso eu canto Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo Santo, Santo, Santo Ele é Santo Santo, Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo Por isso eu canto Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo Santo, Santo, Santo Ele é santo, por isso eu canto, porque Ele é santo.